Eu queria aproveitar a oportunidade para fazer um importante comunicado aos nossos funcionários. Eu acabo de sair de uma reunião com o presidente Cléber Loureiro, onde depois de analisarmos o quadro financeiro do tribunal, nós resolvemos determinar a implantação, conforme lei já sancionada, a implantação da data base a partir desse mês de abril. E, ao mesmo tempo, o desembargador Cléber fez uma determinação para que nós também, nessa mesma oportunidade, efetuássemos o retroativo desse ano de 2022. Então, a boa notícia é que esse mês nós teremos a implantação, o soravante da data base, e a aplicação do retroativo a partir de janeiro desse ano. Era essa a comunicação que eu gostaria de fazer aos funcionários, parabenizando a todos por mais essa vitória.